Foi enterrado hoje à tarde em Presidente Prudente o corpo do homem de 50 anos que morreu na UPA à espera de uma vaga na UTI de hospitais de referência da cidade. A família questiona o atendimento recebido e diz que houve descaso. No velório do comerciante Valdeci Ferreira, comoção e revolta. Valdeci tinha 50 anos e morreu depois de dar entrada na unidade de pronto atendimento da Zona Norte em Presidente Prudente. Segundo a família, ele procurou a UPA com fortes dores nas costas. A filha Kathleen questiona o atendimento dado ao pai dela. Realmente faltou, faltou atendimento, faltou procurar o que estava acontecendo. Trataram como dor muscular, gripe, e não foram a fundo do que estava acontecendo e era grave. De acordo com o histórico do paciente, Valdeci passou duas vezes aqui pela UPA da Zona Norte. Na primeira, foi medicado e liberado em seguida. Mas em menos de 12 horas, ele retornou à unidade, se queixando das mesmas dores nas costas. Só horas depois é que saiu o diagnóstico. A UPA informou que Valdeci apresentou um quadro de infarto e precisava ser transferido com urgência para um hospital de referência. Mas conforme a Central de Distribuição Estadual, o pedido só ocorreu cerca de cinco horas depois do segundo atendimento. Valdeci teve complicações e não resistiu. A família contesta o diagnóstico de saúde informado pela UPA e registrou um boletim de ocorrência. É um sentimento de injustiça, porque mesmo sabendo que não era garantido, poderiam ter feito mais, poderiam ter ido atrás. Faltou atendimento. Faltou vaga, faltou atendimento, faltou. Olha, em nota, a Secretaria de Saúde de Presidente Prudente afirma que o paciente foi atendido no domingo e que nada indicava um quadro grave. Ele voltou no dia seguinte com outros sintomas. Só então foi diagnosticado o risco de infarto. Ainda de acordo com a Saúde Municipal, ele foi colocado no sistema de vagas, mas o quadro evoluiu rapidamente até um infarto fulminante às quatro e meia da tarde. Já a Central de Regulação de Vagas informou que o paciente entrou no sistema às duas da tarde e que a vaga foi disponibilizada por volta das cinco. Ou seja, a vaga surgiu meia hora após a morte do paciente.